Todos nós somos importantes nessa luta. Iniciamos aqui no Rochindale por uma questão técnica de índice larvalho importante aqui nessa região. Mas eu quero dizer a vocês que de 2014 para 2015 nós reduzimos em 60% dos casos que tem. Porque nós trabalhamos, nós levamos o susto em 2014 e o prefeito Jorginato ordenou. Vamos para a rua, vamos toda a população da Secretaria na rua, vamos fazer uma mutirão para o seu lado continental e o bairro do Presidente Altino. Então eu quero dizer a vocês que essa mobilização é importante e hoje aqui, esse passo que é uma mobilização nacional e tem como chefe desse processo nacional a Presidente da Dilma, eu quero dizer para vocês o seguinte. E hoje, em Osasco, nós tivemos em bandeira desse ano de 127 casos modificados de direito, apenas 16 confirmados. 3 de comunha, 1 confirmado, que é o nosso trabalho. 2 de Zika, 1 de Zika, 1 confirmado, que é autóctono, que significa que o vírus já está circulando. Aí é a importância do nosso trabalho. E por indomínio de vestido, esse caso de Zika é um agente comunitário de saúde, é uma pessoa de batalha, que visita a comunidade. Aí um porquê do agradecimento a todos vocês. Vamos para a rua hoje dar o exemplo que Osasco sempre deu em saúde pública, que é a valorização e a boa próxima, pessoal. É isso que a gente tem que fazer e que Deus nos ajude. Muito obrigado. Obrigado.